Vamos Toma 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 Toma, Toma Toma Mas essa é a titipura responsável Batan, batan, batan. Desce e rebola Novinha Desce seu robô de bandida Desce e rebola Novinha Desce seu robô de bandida Desce e rebola Desce seu robô de bandida Tchau, tchau! Mas essa é a titi que tá refusando a mulher Botan, 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 botanel Desce, rebola a novinha, desce seu robô de bandida Robô de bandida, Robô de bandida Desce, rebola a novinha, desce seu robô de bandida Robô de bandida, Robô de bandida, desce seu robô de bandida Rapola, numbrau, rapola numbréu Rapola numbréu, rapola numbréu Corneira do Polteira Corneira do... Corneira do Polteira Morra, pó mu valley Rogo nome do Polteira Amém.